O Brasil, confia em você. Sabe de nada, inocente. Lucas, arrebenta, hein? Pode confiar, aqui é Brasil. Olha aí. Lucas, honra essa camisa, garoto. Pode confiar, aqui é Brasil. Lucas, pra cima deles, hein, cara? Pode confiar, aqui é Brasil. Isso é uma piada bem gostosa. Vou rir de ti. I remember the rain on the roof That moon